Ai, tu primo colorado, com barba camburada, hiena de ballena, inclinando-se ao sol, do raio de Lurroa, besando-me trago. No ar, a La Carte TV, um programa da gente para a nossa gente. Oferecimento, preservativos relax. Não arrisque, use relax. Ao farmacêutico, há 30 anos com uma farmácia da sua confiança. Vamos começar agora o Espaço VIP, como vocês já sabem, é o nosso espaço para apoiar os talentos da região. Hoje eu estou aqui com a Malene Costa, a cantora Josiota que eu falei para vocês. Tudo bem, Malene? Tudo ótimo. Bem-vindo ao programa. Obrigada. Aproveita e conta um pouquinho para a gente dessa história de você vir para São José, se tornar música, a gente está super interessado. Bom, São José não foi, na verdade, uma escolha, não. Foi assim, a mãe manda e você faz. Na minha época era assim, né? Então eu vim morar com a minha tia. E logo eu descobri que eu gostava demais de música. E assim, a ponto de você ir para a igreja porque você quer cantar. No domingo, você quer cantar. Então era o que eu fazia. E logo que eu... Mas você começou a cantar na igreja? Desculpa. Também. É? Lá você começou? É, cantava na igreja. Eu cantava na escola, no colégio interno, na verdade. Tá. Eu imitava a Ângela Maria, a Emilinha Boba, aquelas coisas. E tal, aí de repente eu me vi querendo fazer mais do que isso. E foi a hora que eu comecei a participar dos festivais, do FEMBO, do FEMPO, que existiam em São José. As faculdades que faziam, né? Concurso de música. E fui participando. Quando me vi, já estava como profissional e trabalhando na noite. Enfim, estou até hoje. 50 anos nessa brincadeira. 50 anos? 50 anos. Que legal. Parabéns. Uma história. É. E que tipo de música você toca? Você toca na noite? Quais são suas preferências? Olha, eu na verdade faço tudo dentro dessa linha de MPB, do que está tocando, o que se ouve na televisão, na rádio, quase todas as cantoras. Eu gosto de fazer de tudo um pouco. E música internacional. Então abrange um campo, assim, bem vasto nesse caminho, por esse caminho. Mas você sempre se imaginou cantora? Sempre foi um sonho? Sempre. Eu acho que eu já nasci da barriga da minha mãe cantora. Não ia ter jeito, né? A minha fono dizia pra mim que eu não tinha nada pra ser cantora. Com uma fenda nas cordas vocais e com calo e com abertura e que eu precisaria de muito exercício. E ela foi assistir vários shows que eu fiz e ela disse assim, eu não acredito como você consegue cantar com essa formação. Entendeu? O que você tem nas cordas vocais, que é um defeito congênito. E não tem jeito. E você se tornou cantora. A sua boa vontade está acima de qualquer coisa. E é assim que eu me sinto até hoje. O seu amor pela música foi maior. É muito grande. É muito grande. É tudo que eu mais amo fazer na vida. O que a música significa pra você? Bom, pra mim é meu ar, né? É tudo. Sabe? Eu amanheço música e anoiteço música. Passa os dias cantando. E, engraçado, eu não ouço muito. Eu só ouço o que eu quero. Eu escolho o que eu quero. É um tema novo. É alguma coisa que está acontecendo. E é assim que eu vejo que dá pra encaixar dentro dos meus valores musicais. E eu vou aproveitando. Nesses 50 anos, você disse que tocou bastante na noite. Como que é essa experiência? Olha, eu fui cruner durante 30 anos de banda. Então é uma experiência muito gratificante. Só que com banda, você não tem tempo de diversificar a sua carreira pessoal. Porque você é um todo. É um grupo. Então você tem que divulgar isso. É o nome da banda, não é você. Tanto é que você pode ver. Quando alguém vai numa festa e pergunta que banda tocou hoje. Disse o nome da banda. Que cantora? Não sei. Entendeu? Então é sempre assim. E agora não. Agora como eu estou como freelance, sou freelance. Aí eu tenho um pouco mais de tempo de montar meu repertório do jeito que eu quero. Do jeito que eu sempre quis fazer minhas escolhas. Enfim. E divulgar esse trabalho. E estou, inclusive, tentando, tentando não. Já colocando isso no CD que vai sair no mercado já já. Quase prontinho. Eu inclusive trouxe. Ah, mostra pra gente então. Eu trouxe pra vocês verem. Aqui ó. Hum, que legal. E tem composições de vários artistas. De Nana Caymmi, de Javan, do jeito que eu te falei. Lenine, que eu curto, que eu gosto. E de uma amiga nova, inclusive, que é compositora, que gravou pro Paulinho da Viola. E ele amou. Olha, que legal. Então, assim, vou abrindo meu espaço, trazendo os amigos junto, o que eu posso. Entendeu? E já gravei um DVD pela Univap também, colocando todos os músicos de São José. Então, é assim. Bom, gente, acabamos de descobrir que temos aqui um CD que ainda não foi aberto pro mercado, mas já tá aqui. Vocês podem ver, em breve vai tá aí pra todo mundo. Valene, aproveitando, quando é que o CD vai estar disponível pras pessoas comprarem? É, eu acho que agora, o mais perto possível. Em menos de um mês, já tá tudo pronto e aí já vai estar à venda. Entendendo? Tá. E... Vou poder divulgar, legal. Legal. Como é que é o mercado da noite aqui em São José? Como é que você vê, assim, ele tá aberto, ele não tá aberto? Existem muitos lugares. Essa própria questão de você colocar um caráter mais pessoal. Como é que funciona isso? Olha, sinceramente, São José é um mercado que tá se fechando cada vez mais, né? Bar tem pouca coisa, apoio menos ainda, porque ninguém apoia, entendeu? Até pouco tempo ainda era restrito e tinham que parar a determinado horário, porque tinha a lei do silêncio. Então, não se permitia grandes coisas. E essa questão de divulgação do trabalho do músico é bastante difícil, porque tem que ser como eu. Por que vai com vagar? Podia estar pronto. Porque só depende de mim, entendeu? Não existe apoio. Quando você procura esse apoio, você não encontra. Nem da prefeitura, nem de empresa e nem de ninguém. Então, você tem que fazer o trabalho sozinho. Então, quer dizer, tem que ter mesmo a tua cara o trabalho, né? Porque é todo teu sangue que tá ali, né? Não é como era antigamente, que as grandes empresas ajudavam, faziam patrocínio e tal. Hoje, é muito raro você conseguir isso. É bastante raro. Bom, fica a dica aí, então, para os nossos empresários e autoridades, para apoiar mais os nossos talentos, apoiar mais as ações culturais aqui na cidade. A cidade tá carente. Bom, aproveitando, então, aqui, que a gente já conversou bastante, vamos ouvir sua música? É, vamos embora, né? Vamos cantar? Vamos chamar o Roja? Vamos, vamos chamar o Roja. Vamos chamar o Roja para ele fazer uma música para a gente. Sei que mudamos Desde o dia que nos vimos Li nos teus olhos Que escondia meu destino Luz tão intensa A mais doce presença No universo desse teu olhar Nós descobrimos Nossos sonhos esquecidos E aí ficamos Cada vez mais parecidos Mais convencidos Quanto tempo perdido No universo desse teu olhar Como te perder Vou tentar te esquecer Ainda mais que agora sei Que somos iguais E se duvidar Tens as minhas digitais Como esse amor pode ter fim Já tens meu corpo Minha alma Meus desejos Se olhar pra ti Estou olhando Pra mim mesmo Fim da procura Tenho fé Na loucura No universo desse teu olhar Marlene Meu companheiro Amigo de fé Camarada Obrigada a vocês Foi um prazer enorme Estar aqui Você está assistindo Alacate TV Oferecimento Preservativos Relax Não arrisque Use relax Ao farmacêutico Há 30 anos Como a farmácia Da sua confiança Jurei de pertencer Por toda a vida Guardar as sete chaves Nosso amor A chave era só uma E foi perdida O fogo era de palha E se acabou Jurei não mais amar Outra pessoa Pra nunca mais chorar Como eu chorei Mas vi que amar É coisa muito boa E assim mais uma vez Malene Matos Não, Malene Costas Malene Matos É bom, né? Peguei Eu tenho um coração Muito indeciso Tá vivo? Oi? Cuidado que eu não tenho Trava na língua Agora vou fazer Deixa eu ver Uhul Uhul O farmacêutico Há 30 anos Como a farmácia Da sua confiança E aí D событиpais ino